Fala seus insetos, estamos junto aqui para mais um vídeo rapaziada e no vídeo de hoje eu vou falar aqui pra vocês os 10 melhores personagens do jogo então você que está começando a jogar aí, não sabe qual personagem utilizar nesse mês agora de janeiro então vamos que vamos, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou mostrar aqui pra vocês os 10 melhores personagens que estão atualmente aí no meta, todo mês eu vou fazer essa tier list aqui com base aqui nas minhas experiências jogando e também com algumas pesquisas que eu fiz, então mano pode ficar tranquilo aqui que eu vou dar sempre o melhor pra vocês aí a melhor informação, show? Então qualquer personagem que eu falar aqui você pode ter certeza que pode utilizar no PRP que vai ser bom de utilizar, entendeu? Não é só o meu querer, também fiz pesquisas pra fazer esse vídeo aqui pra vocês e o intuito é ajudar vocês aí que estão começando e que não sabem qual personagem utilizar e eu vou te falar aqui qual personagem que o pessoal está mais utilizando e quais são os melhores personagens aí pra você utilizar nesse mês agora de janeiro, beleza? Então tier list de janeiro aí do Dragon Ball Legends é aqui então vamos começar aí galera com o top 10 aí, o número 10 é ele, o Majubi o Majubi está sendo bem utilizado aí, por quê? Vamos lá, vamos falar as características do Majubi aqui ele é da cor amarela e o amarelo está sendo muito forte no meta porque tem muito roxo tem muito roxo brabo, vocês estão ligados aí, a Monopurpo é a equipe mais chata do jogo atualmente então o Majubi aí, ele voltou com tudo porque veio o Godita, né? e aí agora a equipe de fusão voltou bastante pro meta e ele ainda tem Endurance então o bagulho é sinistro, meu inglês não é tão bom, mas eu acho que é isso que eu falei certo então Majubi aí, top 10 do jogo, beleza? Você pode utilizar ele tranquilamente aí muita gente está utilizando, ele é um personagem muito bom e atualmente no meta ele está sendo muito usado então a utilidade dele é maravilhosa e a força dele também é boa então ele é bem útil e bem forte Majubi aí, ficou com o top 10, beleza rapense? e agora aqui temos o top 9, o top 9, o nono personagem, o nono melhor personagem do jogo na minha opinião aqui nessa tier list é o Frieza LF, o Frieza sem cauda LF, que tem a cauda cortada mano, esse Frieza também é da cor amarela, então aí você já pode colocar ele no jogo desse mês já pode jogar com ele, porque provavelmente vai ter algum rosto jogando contra você então esse Frieza aí ajuda muito, ele tem dano contra a Son Family vocês sabem que Goku e Vegeta são Son Family, né? Goku é Son Family então, mano, personagem rosto aí sofre contra esse Frieza aqui, ele é muito bom e ele tem uma coisa muito boa, mano, que atualmente vai ajudar demais que é qualquer golpe dele acaba com Endurance, entendeu? qualquer golpe dele você destrói a vida extra que o personagem tem, entendeu? qualquer golpe então o cara é bravo, ele pode mandar uma Blast, pode mandar um Strike que vai conseguir destruir Endurance do personagem adversário tranquilamente show? e ainda ele é LF, ele é um personagem forte e aí ele tá muito bem no meta atualmente então você pode utilizar ele tranquilamente, beleza? na minha opinião, ele é o top 9 aí vocês vão falar ah Léo, mas esse top aí tá meio doido depois, depois de acabar o top mano, eu listei aqui os 10 melhores e coloquei em ordem na minha opinião show? vocês podem deixar o top 10 de vocês aqui também, show? então agora vamos pro top 8 Gohanzinho Imortal LF Gohanzinho Imortal é muito forte só que ele deu uma decaída ele já foi top 2, top 3 do jogo mas atualmente ele deu uma decaída porque tem muito personagem com a mecânica anti-revive então ele sofreu bastante com isso e a equipe de híbridos não tá mais no top de linha, entendeu? eu não vejo tanta gente utilizando ela eu mesmo parei de utilizar uma equipe de híbridos porque as outras equipes do pessoal do festival tipo a equipe do Godita, a equipe do Tranks ou a equipe do Goku e Vegeta estão mais fáceis de você vencer as partidas com eles, entendeu? então o Gohanzinho Imortal foi pra oitava colocação ele ainda é muito forte mas ele perdeu um pouco de poder aí e de utilidade nesse último mês aí e vamos aqui pro top 7 que é o Gohanzinho LF o Gohanzinho Zenkai LF também tá aqui ele é muito forte já foi o top 1 do jogo várias vezes ele dominou o jogo por muito tempo, entendeu? dominou o jogo por muito tempo mas eu acho que agora ele deu uma decaída ele tá em top 7 aí e em top 6 ah, o Gohanzinho deixa eu falar um bagulho pra vocês o Gohanzinho Zenkai perdeu muito também porque atualmente os melhores personagens do jogo os dois, os três vamos lá, o top 3 do jogo aí, top 5 tem o Tranks, mano que é o Tranks azul tem também o Godita que é azul então o Gohanzinho sofre muito entendeu? azul tá muito chato no meta então o Gohanzinho sofre muito porque ele é vermelho claro que ele ainda tem a mecânica dele de quando ele ativa a habilidade dele quando ele ativa a main ability ele perde a desvantagem de cor, né? mas, mesmo assim eu acredito que ele não já não tá mais no top 3 do jogo aí e agora já ficou por muito tempo então o Gohanzinho Zenkai LF aqui top 7 e top 6 pra fechar o trio de Gohan é o Kotoko, na minha opinião aí ele tem uma utilidade gigantesca e porque ele tá na frente dos outros aqui dos outros de Gohan porque, cara ele tá sendo muito usado muito usado aí na equipe de Futuri ele tá muito bravo aí nessa equipe e ele é amarelo, mano e o meta atualmente tá roxo tem muito roxo a monopulpa, como eu falei pra vocês e aí os amarelos tão salvando bastante e ele tem Endurance Endurance tá chato demais, mano então isso daí é uma característica dele que deixa ele aí melhor mais utilizável do que os outros dois Gohan aqui então o trio de Gohan tá top 8, 7 e 6 Kotoko é top 6 e agora temos aqui nada mais da menos do que Vegito Zenkai em top 5 Vegito Zenkai aí é muito forte é o cara aí a monopulpa com ele, mano fica muito forte Vegito Zenkai aí é forte é bem utilizável as equipes que eles podem entrar na monopulpa podem entrar também na Sayajin podem entrar também na fusão, mano o cara é um monstro o cara é um monstro é sem dúvida um dos melhores Zenkais aí atualmente Vegito Zenkai o brabo utilizem ele porque ele tá muito forte agora rapaziada chegamos aí no top 4 o melhor personagem do jogo que é o Godita Super Saiyan 4 top 4 Godita Super Saiyan 4 o famoso Mamako sinistrão da massa mano, por que ele tá em top 4 aí? porque mano na minha opinião aí a utilidade dele atualmente sempre a tier list vai ser atualmente temos que olhar o meta aí ele tá muito bem, mano muito bem ele tá pra quem não sabe a cor dele é verde e isso ajuda muito no meta hoje claro que ele vai apanhar dos Blue Boys e dos outros personagens em roxo, né? mas ele também vai bater em outros personagens que são muito fortes como o Tranks como o Godita que são azul, entendeu? e ele ainda tem aqueles dois corvo dele maravilhoso ele... cara, ele tá muito forte depois que ele recebeu o equipamento dele, mano parece que ele recebeu um Zenkai, tá ligado? Godita Super Saiyan 4 aí forte e muito útil atualmente as equipes dele que é a fusão, né? a equipe fusão tá muito no meta atualmente, mano por conta da chegada do Godita Ultra então, se você tem um Godita Super Saiyan 4 aí LF utiliza ele porque ele tá muito bem atualmente aí no meta você pode jogar tranquilamente com ele que ele tá forte, beleza? e agora chegamos no top 3 aí o terceiro personagem aí mais brabo do jogo atualmente é o Tranks LF da Spadoca mano, o Tranks LF é um dos personagens mais destruidor que eu já vi por quê? porque, mano os três personagens que estão aqui, mano no top 3 eles têm a capacidade de vencer um jogo sozinho como assim, Leo? sim, mano a capacidade de eles vencer um jogo sozinho é impressionante o Tranks, mano ele é destruidor vocês sabem disso ele tem endurance ele só tem um bagulho vamos dizer assim ruim que limita ele jogar ou na Vesta Clan ou na Future porque você tem que jogar com ele nessas duas equipes pra que ele consiga a endurance entendeu? se não ele ia ser um com certeza um dos melhores personagens do jogo ele é ainda mesmo com essa limitação dele aí mas eu acredito que ele tá sendo muito utilizado aí por conta disso ele tem endurance ele é muito forte dando absurdo defesa boa mano, ele é sinistro quando ele usa ultimate ele perde a desvantagem de cor também Tranks é muito brabo eu utilizo ele bastante posso falar que com propriedade que ele é um dos melhores personagens do jogo atualmente pra você utilizar show? e agora temos esse segundo colocado aqui temos Goku e Vegeta LF os Blue Boys aí que, mano dominou o meta bonito eles são o rei da Monopurpo aí se não tiver eles ferrou, mano tem que ter eles na Monopurpo os caras são muito fortes muito fortes, mano aquela coisa que eles fazem de trocar o personagem e aí troca a vantagem de cor mano eles são absurdo de forte não tem o que falar do top 2 aqui Goku e Vegeta LF e colado com eles ali vai ser o primeiro colocado ali que eu acho que é um pouquinho melhor do que eles é o Godita Ultra, mano o Godita Ultra chegou destruindo o meta o cara é monstro demais, mano ele conseguiu botar a fusão de novo no meta o Godita Ultra aí é um dos personagens mais bravos aí que chegou esse ano e que o pessoal tá utilizando muito e que vale a pena você utilizar ele o Godita Ultra também dispensa apresentações só joga contra ele ou só joga com ele que você já vai saber o que ele faz, mano ele puxa 2 ultimates, mano o cara é monstro, mano o cara é monstro demais, mano o verdinho dele eu acho que cancela a cover change quando tu usa, mano mano, o cara é sinistro na minha opinião o Godita aí o melhor personagem do jogo o Godita Ultra, show? não ficou aí o top 10, mano comenta aí o seu top 10 também comenta aí se você concorda tamo junto se inscreve no canal ativa o sininho esse vídeo aqui é o intuito pra ajudar a rapaziada que não tá ligado muito no meta o meta atualmente na minha opinião é esse os 10 melhores personagens do jogo de janeiro então deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho e até o próximo mês com mais uma tier list aí se vocês gostaram é nóis